Olá! Olha aí, gente, mais uma vez nós estamos no Pau de Arara, a Lagoinha, aliás, Ceará, mas só fala em Ceará. Vindo aí no 12º Evangelho Zé Preciso, mais uma vez, segue o passeio, você que nos segue, vem passear com a gente. Vamos fazer agora uma viagem com três passeios diferenciados. O primeiro é aqui no Pau de Arara, depois nós vamos pegar aí o catamarã e em seguida o bug. E você vai acompanhar com a gente, hein? Vem com a gente aí, a gente vai dizer assim, ó. Segue o passeio! E segura os bonés, gente, pra não voar, fica aí, fica mexendo. Ele vai ficar fazendo amor que vocês, ó, gente? Vamos aplaudir! E agora a gente vai passar pelas nossas lombadas eletrônicas. Aqui no Ceará a gente chama de Mata Burro. Olha aí as lombadas eletrônicas. O que será, hein? Olha aí do lado de vocês, gente, o Cearín trabalhando aí do lado, ó. Olha aí, ó, fica dura. Nossa! É figurante, faz parte do cinéu. Tá só meditando, viu? É só esperando o bolso fundido. É o que tá no meu peixe, eu tenho que falar. Obrigado, gente. É o seu cirula. Cirula, porra. É! Eu não vou mais do meu turizador, ok? Aham! Vamos ver o nosso vagabundo. Vamos dirigir aqui. 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 Boa tarde, minha alegre. Boa tarde! Boa tarde! E aqui, gente, pra quem me conhece, meu nome é Fone. Eu vou seguir aqui o filho de vocês e do Paulo Gerardo, ok, gente? E livrando, eu sou filho, praquinha de vocês. É o que tá no meu texto. Ela não sabe disso. E agora vamos pegar o assalto Cearín, que é o mais moderno do Brasil. É o mais moderno com ele. Olha aí o assalto Cearín. Olha aí do lado de vocês, gente. Nós Cearín trabalhando aí, ouvida dura. Olha aí o assalto Cearín trabalhando aí, ouvida. Eita! Não se misture, gente. Vou ter emoção, viu? Não se misture. Gente, eu tô figurando. Mas, claro, será? Aqui. Todos os figurados. E aqui, gente, João. Aqui do meu lado, João. Essa propriedade, ela é todos os portugueses. Essa ova, ela vai durar em 35 a 8 mil. 10 anos, para ser construído. Só pode trabalhar aqui, só se com o Cearínse. Então, vai levar mais dinheiro. Tem que falar que o mestre da obra, ele é baiano. E o tesoureiro? Carioca. Resultado da obra, tá embarcado. Todo embarcado. Aí, gente, ó. Toda essa obra, ela tá embargada desde 2009. É porque, gente, eles invadiram a caixa da peste. Você sabe, né, gente? A lei do Brasil é essa. Quem tem dinheiro, é quem manda. E quem tem juiz, não obedece, né? Exato. Nós estamos na Lagoas, aqui do Ceará. Depois de um tempo, um mal de arara, nós chegamos aqui nesse lugar. e aqui nós estamos aqui, anda fora desse rio é uma coisa maravilhosa vamos fazer agora o passeio do catamarã nossa turma, nós estamos aqui com a gente nesse lado aqui nós temos um restaurante aqui por trás de mim um restaurante com um bom acolhedor comida boa, comida barata, qualidade você vai ver o que é massa ficar aqui um dia, então vem pra cá segue o passeio, vem com a gente agora nós vamos de catamarã e você é o meu convidado especial passeio então estamos aqui nesse rio sem nem qual o rio nós estamos saindo de Alagoinha atravessando para outra margem Música Música Nessa margem aí que vocês estão percebendo agora o outro lado nós vamos estar depois de fazer o passeio de pau de arara depois de fazer o passeio de pau de arara agora a gente está aqui atravessando e vamos fazer depois o passeio de pão mas vamos fazer o parado vem com a gente segue o passeio segue o passeio segue o passeio vem depois que atravessamos aí esse lago com essa lagoa saindo lá do outro lado e agora nós vamos fazer um passeio de bug você é convidado a vir com a gente também então participa com a gente aqui vê que legal é uma aventura super sensacional vamos lá segue o passeio aqui agora de bug vamos com a gente o senhor é o? José José o José é o nosso motorista aqui agora vai nos conduzir até onde é no restaurante tem umas paladinhas para foto depois a gente vai para o restaurante o restaurante fica localizado lá em lá em Alagoinha nós saímos já de Alagoinha quase viemos no pau de arara atravessamos aqui no catamarã e agora nós vamos de bug e voltamos para Alagoinha pela praia e até o restaurante pela praia e até o restaurante que é o nosso ponto de apoio tá bom? visitar os paisais com a foto virante já 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 Se inscreva no canal 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 E aí 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 Mestre Antônio que é o Estênio Garcia, Mestre Antônio que fez a participação com o Zé Vilca, que era o mestre, que era o seu Rodrigo, e o mestre Antônio era o pescador dele. Aqui é a casinha do mestre Antônio, olha, tá assim toda deteriorada, toda bagunçadinha, mas dá pra você conhecer, ó. Aqui, ó, vou entrar fora aqui. Ele gritava lá, seu Rodrigo, né? Você lembra? Olha aqui. Essa é a praia de Morro Branco, aqui no Ceará. Vem aqui, que coisa maravilhosa. Segue o passeio!